Pessoas ruins, mal intencionadas podem cruzar seu caminho, então esteja atento para não cair em suas ciladas e também para não retribuir com o próprio mal, mas para vencer o mal com o bem. Cuidado com pessoas assim, são pessoas que não somente são más, mas também disseminadoras do mal. E Davi, ele tinha muitas pessoas assim ao seu redor quando disse, Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, Salmo 71, 4. A palavra hebraica aqui para cruel é a mesma para fermento. Foi o pastor Carlito Paz quem disse, tudo se discerne espiritualmente. Você pode estar se sentindo fraco, mas o nosso Deus, ele é forte. Tudo é para a glória de Deus. Creia, a sua vida é fruto da graça e da compaixão de Deus. Nunca caia na bobagem de negar ou não reconhecer essa verdade absoluta do evangelho de Jesus. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança.